Tô com os meus niggas, é tipo o bad-boom Com comportamento, é tipo o bad-boom Na môneca é boom Môneca é boom Eu tô bem, mas faz o zoom Shorty, veio um pouco em cun Tô na lua, faz o zoom Zoom, 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 all of my bitches get toons Tô com os bigos tools, tô com os bigos tools Come to the room, yeah, come to the room All of my bitches, yeah, come to the room Com comportamento, é tipo o bad-boom Tô com os grunts, com comportamento, é tipo o bad-boom Go to the moon, mas faz o zoom, eu faço o zoom Smoke it low, can't come Come to the moon, manda my bitches, yeah, come to the room Roll all my niggas, yeah, go to the moon Com comportamento, bad-boom Bad-boom Eu tô com os boas, tô com os bros 7-3 so cold Desde o tempo 2016 que o nigga fazia essa shit 7-3 so cold Tatuagem no meu body 7-3 so cold Relâmen dos tempos da party Relâmen dos tempos da Audi Tava flexi com uma bi Tinha o corpo dessa Audi Fez-se bonita, sou sweet Lhe perguntei, faz magia? Tipo que és o tapete do Aladdin Aqui tem vários anos, mas não tem desejos para ti Uh, uh Tô no buff, eu tô no boo Movimento é baboon Sucky, sucky no jejum Shorty vem um pouco com Eu tô na party, quem sei Eu tô na shorty, quem sei Ela disse que ele é o meu way Então vem no feeling, porque eu quero play Eu quero play Tipo the gay Tipo the gay I just chase, no glaze Que eu ia mentir, tam no buff Tais de manequim de lume Movimento é baboon Micas não tão preparadas para truth Movimento é baboon Movimento é baboon My channel so savage, tipo um gorila Tô a passar macacos dessa fila Tô com o Bando aqui Tô com os gorilas aqui Bando, Bando 7-3 Macaco espera, não refila Macaco espera lá na fila Macaco come, não refila Tô na moon Tô no meu Cancun Coming soon Yeah Esse money coming soon Bad boom Bad boom Bad boom Eu tô na moon Tô com os meus niggas Já tipo bad boom Comportamento Já tipo bad boom Bad boom Na muneca boom Muneca boom Boom Eu tô vendo e faz o zoom Zoom Show de feio um pouquinho Coom Tô na lua, faz o zoom 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 Olha uma bitch que tu Uh Eu tô com a bigos tools Uh Eu tô com a bigos tools Uh Uh Come to the room Yeah Come to the room All of my bitches Yeah, come to the room Comportamento Já tipo bad boom Uh Tô com os gums Comportamento Já tipo bad boom Go to the moon Faça zoom Eu faço zoom Zoom Smoke é low Cancun Come to the moon All of my bitches Yeah, come to the room All of my niggas Yeah, go to the moon Comportamento Bad boom Bad boom Oh It's not working Not working Obrigado.